Teu olhar é vinho do porto Não bebo Coisa escura da noite Treva e ludo Licor dos meus dias Teu olhar é de pássaro De pássaro, de sabiá De sabiá De sabiá De sabiá De sabiá Para o instante Esquina espreita Trecha e parar Tremor dos meus dias Teu olhar é de laguna Laguna, laguna O meu ponte Não passo Não atravesso Me estendo Se quiseres Verás 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 Se quiseres Verás 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 Se quiseres Verás Para o instante Esquina espreita Verás 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 Todos os meus dias Se quiseres Verás Se quiseres Verás 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 Se quiseres Verás Teu olhar é vinho do porto Não vejo Não vejo Não vejo